A narrativa de John Wick inicia-se com uma sequência emocionante, onde somos introduzidos ao protagonista, vivido por Keanu Reeves, em um estado de profundo sofrimento. Enquanto ele está gravemente ferido, assistimos a um vídeo tocante em que sua falecida esposa, Helen, aparece em seus últimos momentos. A dor de John é momentaneamente suspensa com a chegada de um último presente de Helen, um pequeno beagle nomeado Daisy, destinado a ser um consolo em sua jornada de luto. Conforme os dias avançam, John busca retomar algum sentido de normalidade, desenvolvendo uma conexão profunda com Daisy, que se torna um símbolo de sua tentativa de cura. No entanto, esse período de calmaria é abruptamente interrompido. Um encontro casual em um poço de combustível com Yosef Tarassov, o filho arrogante de um poderoso mafioso russo, desencadeia uma série de eventos tumultuados. Fascinado pelo Mustang Boss 429, de 1969 de John, Yosef tenta adquirir o carro, mas é categoricamente rejeitado, o que o leva a tomar medidas extremas que alterarão o curso da vida de John para sempre. Caso você queira assistir esse filme completo e dublado, acesse o primeiro comentário fixado. Nele você encontra informações de como ter acesso gratuito. A esse e outros filmes, recusando-se a ser ignorado, Yosef e sua gangue invadem a residência de John Wick durante a noite, agredindo-o brutalmente, assassinando sua cachorra Daisy e subtraindo seu veículo. Esse evento horrendo reacende o assassino letal que John havia renunciado ao se aposentar do mundo do crime. Devastado pelo cruel extermínio de Daisy, John literalmente escava o passado, quebrando o concreto de seu porão para acessar um arsenal esquecido, reavivando sua antiga persona de Baba Yaga, o assassino temido. determinado, ele parte em uma jornada vingativa contra Yosef, arrastando-o de volta às profundezas do crime organizado. Em sua busca, John procura Aurélio, um velho amigo e mecânico, para rastrear seu carro roubado. Aurélio confirma a identidade do ladrão como sendo Yosef, o que coloca John no caminho de confronto iminente com Vigo Tarassov, o pai de Yosef e antigo mentor de John. Conhecendo bem o poder letal de John, Vigo coloca uma recompensa sobre ele, desencadeando uma onda de mercenários em seu encalço. No filme John Wick, a narrativa de vingança é meticulosamente tecida em torno de John Wick, um ex-assassino que se vê arrastado de volta ao submundo do crime após um ataque pessoal devastador. A primeira sequência de ação notável se desenrola na residência de Wick, onde ele demonstra sua letalidade e precisão ao eliminar um grupo de intrusos com uma combinação assustadora de técnica e brutalidade. Buscando mais pistas sobre seus adversários, Wick se dirige ao Hotel Continental, um santuário neutro conhecido por oferecer proteção a membros do submundo criminal, regido por um código de conduta que proíbe violência entre os hóspedes. Neste cenário, Wick encontra Winston, o enigmático gerente do hotel, que o lembra das regras invioláveis do estabelecimento. Dentro desses corredores carregados de tensão, Wick também se depara com uma figura do seu passado, a assassina Miss Perkins. Desafiando as regras do hotel, Perkins ataca Wick, impulsionada pela lucrativa recompensa vinculada à sua cabeça. Através de Sharon, um contato dentro do submundo, Wick obtém informações vitais sobre o paradeiro de Yosef, o catalisador de sua fúria. Armado com esses detalhes, ele invade um clube noturno fortificado, cenário de uma sequência espetacular que mistura tiroteios acelerados e combate corpo a corpo. Durante o confronto, Wick finalmente chega a Yosef, mas antes que possa finalizar sua vingança, Vigo, o pai de Yosef e figura influente no mundo do crime, intervém e resgata seu filho. Este filme não apenas retrata uma jornada de vingança, mas também emerge o espectador em um universo de moralidade dúbia, onde a linha entre justiça e vingança se torna turva. Wick, através de sua jornada, redefine os limites do que é possível no cinema de ação moderno, estabelecendo-se como uma figura icônica de implacabilidade e resiliência. Em uma última tentativa de pacificação, Vigo oferece a John Wick uma vultosa quantia em dinheiro e proteção total dentro do universo criminal, esperando assim selar um acordo de paz. Entretanto, dominado por um intenso anseio de vingança, John rejeita a proposta. Compreendendo que John não se dobraria, Vigo arquiteta um plano para emboscá-lo, colocando seu filho Iosef como peça central do ardil. Contrariando as expectativas de Vigo, sua cilada se desfaz quando John, através de uma demonstração de astúcia e tenacidade, localiza e executa Iosef, saciando sua sede de vingança com a morte do rapaz. Mesmo após este ato, a ira de John permanece incandescente, pois ele reconhece em Vigo uma ameaça latente, não apenas a ele, mas a todos ao seu redor. Em uma cena marcante de John Wick, penetra uma igreja que serve de fachada para um cofre subterrâneo. Este local não é apenas um depósito de riquezas, mas também um arquivo de informações comprometedoras que Vigo Tarasov, o antagonista, mantém contra oficiais do governo e forças policiais para garantir sua influência sobre a cidade. De forma implacável, John neutraliza todos os guardas presentes e procede à destruição tanto do dinheiro quanto das informações confidenciais armazenadas ali. A chegada de Vigo à igreja transforma o cenário. John, que havia tomado o controle da situação, agora se encontra em uma emboscada. Apesar de inicialmente levar vantagem, é surpreendido por Kirill, um dos mais competentes capangas de Vigo, que o atinge violentamente com um SUV. Capturado e amarrado, John ouve as zombarias de Vigo, que escarnece de seu esforço hercúleo por vingança, motivado pela morte de seu cão, e sua tentativa falha de abandonar seu passado violento. Vigo ordena então que Kirill e outro capanga torturem e executem John. No entanto, o destino de John toma um rumo diferente graças a Marcos, um velho amigo e associado, que opta secretamente por ajudá-lo. Marcos elimina silenciosamente um dos capangas, permitindo que John escape e revide, matando Kirill. Em um confronto subsequente, John intercepta Vigo, forçando-o sob ameaça a divulgar a localização de seu filho, Joseph, e a cancelar a recompensa por sua cabeça. Em uma reviravolta crítica de John Wick, a traição e os jogos de poder alcançam um ápice tenso. Perkins, uma assassina implacável e astuta, descobre a conexão entre John Wick e Marcos, levando-a a informar Vigo Tarassov. Diante dessa traição, Vigo ordena que Marcos seja torturado e assassinado em sua própria residência. Este ato de brutalidade tem um propósito duplo, punir a deslealdade e atrair John para uma armadilha. A notícia da morte de Marcos chega a John pelas mãos do próprio Vigo, que USA essa informação para seduzir John até sua mansão, onde Perkins aguarda para emboscá-lo. No entanto, antes que ela possa executar seu plano, Perkins é convocada para um encontro secreto com Winston, o enigmático gerente do Hotel Continental. Neste encontro, Winston declara a expulsão de Perkins da organização devido à violação das rígidas regras do hotel, o que culmina em sua execução sumária. Após lidar com a traição interna, Winston contata John para alertá-lo sobre a fuga iminente de Vigo. Informa que um helicóptero está a caminho do porto para transportar Vigo para longe do alcance de John. Determinado a concluir sua vingança, John se dirige ao porto, onde enfrenta os últimos capangas leais a Vigo. A confrontação culmina no cais, onde um duelo brutal entre Vigo e John se desenrola. Vigo, em um ato desesperado, fere John com uma faca em seu abdômen já lesionado. Apesar do ferimento grave, John consegue superar a dor e, em um gesto de retaliação final, arranca a faca de Vigo, cravando-a no pescoço do seu adversário. Vigo cai, ferido mortalmente, e morre enquanto John, exausto e ferido, encontra um momento de repouso para assistir a um vídeo em seu telefone, que o remete a memórias de sua falecida esposa, Helen. Recuperando forças, John se arrasta até um hospital veterinário, onde ele improvisa cuidados médicos para si mesmo. Antes de deixar o local, ele liberta um pitbull de uma das gaiolas, escolhendo iniciar um novo capítulo com um novo companheiro. Juntos, eles caminham pelo calçadão, local de lembranças significativas de John com Helen, simbolizando um novo começo, apesar das cicatrizes do passado. Determinado e implacável, John segue para a casa segura, onde Yosef se esconde. Lá, ele enfrenta e elimina todos os guardas que protegem o jovem Tarasov. Finalmente, confronta Yosef, culminando em sua morte sem hesitação ou remorso, encerrando sua busca por vingança, que se iniciou com um ato de brutalidade contra seu companheiro canino. Esta sequência de eventos reafirma a determinação implacável de John Wick em enfrentar seu passado e as forças que desafiam sua resolução. Resoluto em pôr um fim definitivo a essa ameaça, John confronta Vigo. No confronto derradeiro, ambos exibem extrema resiliência e habilidade em combate. A luta, marcada pela brutalidade e pelo desespero, culmina com a vitória de John, que extermina Vigo, encerrando o ciclo de violência iniciado com a morte de seu filho. Com o corpo marcado pelas batalhas recentes e a alma pesada pela vingança recém consumada, John Wick retorna ao refúgio do Hotel Continental. Lá, ele busca não apenas cuidados médicos para suas feridas físicas, mas também um refúgio temporário para suas feridas emocionais. No hotel, seu retorno é marcado por uma ação simbólica de renovação pessoal e busca de redenção. O resgate de um cachorro de um abrigo local. Este gesto, aparentemente simples, carrega um profundo simbolismo para John. Ao adotar um novo companheiro canino, ele tenta reconstruir algum fragmento da paz que foi estilhaçada pela violenta perda de seu querido cachorro, um presente final de sua falecida esposa. Esse novo começo é uma tentativa de John de se reencontrar após a tempestade de vingança que consumiu sua existência, indicando um possível caminho para a recuperação emocional e a reconciliação com seu passado doloroso. Lançado em 2014, John Wick é uma obra-prima do cinema neo-noir e ação, dirigida pela dupla dinâmica Chad Stahelski e David Light, embora apenas Stahelski figure como diretor creditado. Keanu Reeves retorna em grande estilo ao cenário de ação cinematográfica, dando vida ao implacável John Wick, um ex-assassino arrastado de volta às sombras de seu passado após uma série de eventos trágicos. O filme não apenas se destaca pelo seu elenco estelar, que inclui nomes como Michael Nyquist, Alfie Allen, Adrienne Palicki, Bridget Moynahan, Dean Winters, Ian McShane, John Leguizamo e William Dafoe, mas também por seu enredo envolvente. A trama se desdobra com a brutal morte do cachorro de Wick, último presente de sua amada esposa falecida, e o roubo de seu carro, catalisando uma vingança sangrenta que desenterra a habilidade letal de Wick e reacende suas conexões com o submundo do crime. John Wick mergulha os espectadores numa viagem visceral, através da violência estilizada e da ação frenética, marcada por coreografias de lutas incrivelmente orquestradas e tiroteios que desafiam a gravidade, características que logo se tornaram a assinatura da série. Com uma narrativa que ressoa intensamente tanto no suspense quanto na ação, o filme não só redefine o gênero de ação moderno, mas também solidifica o status de Keanu Reeves como um ícone do cinema de ação. John Wick, estreia notável na direção de Chad Stahelski e David Leitch, chegou aos cinemas após a elaboração de seu roteiro por Derek Kolstad em 2012, sob a produção de Basil Iwanick, Eva Longoria e Michael Witherill. Este filme não apenas introduziu uma nova franquia de sucesso, mas também solidificou a reputação de Stahelski e Leitch, que anteriormente haviam colaborado com Keanu Reeves como dublês na icônica série The Matrix. O estilo distintivo do filme pode ser creditado à paixão de seus diretores por animes e filmes de artes marciais, incorporando elementos estéticos e técnicos dessas fontes, incluindo a complexa coreografia de lutas e o uso intensivo do Kung Fu, uma técnica inspirada pelo cinema de ação de Hong Kong. John Wick também presta homenagem a influentes obras cinematográficas como The Killer de John Woo, Le Circle Rouge e Le Samurai de Jean-Pierre Melville, além de Point Blank e o estilo dos filmes espaguete western. Lançado com aclamação crítica, John Wick foi elogiado por suas inovadoras sequências de ação, execução de cena magistral e a performance de Keanu Reeves. Com uma arrecadação global de 88 milhões de dólares, o filme deu origem a duas sequências que continuaram a expandir o universo e a profundidade do personagem John Wick, John Wick 2, Um Novo Dia para Matar e John Wick 3, Parabellum. Em John Wick, filme de ação, lançado em 2014, Keanu Reeves brilha no papel título, interpretando um ex-assassino impiedoso. Sua performance é acompanhada de perto por um elenco talentoso, que traz complexidade e vigor ao universo sombrio do filme. Reeves é John Wick, o temido ex-matador que retorna ao mundo do crime por vingança, após uma perda pessoal devastadora. Michael Nyquist encarna Viggo Tarasov, o chefe implacável de uma influente família criminosa russa, enquanto Alf Allen interpreta seu filho, Yosef Tarasov, cujo temperamento imprudente desencadeia uma cadeia de eventos violentos. Adriane Palicki entrega uma performance marcante como Srta Perkins, uma assassina letal e uma conhecida de longa data de Wick, que desempenha um papel crucial na narrativa. Dean Winters aparece como ave, leal braço direito de Viggo, personagem que contribui para a tensão crescente do enredo. Completando o elenco principal estão Bridget Moynihan, que interpreta Helen Wick, a amada esposa de John, cuja morte é o catalisador de sua jornada de vingança. Ian McShane dá vida a Winston, o carismático e enigmático proprietário do Hotel Continental, um refúgio para assassinos. John Leguizamo faz uma aparição memorável como Aurélio, o dono de uma oficina mecânica e aliado de Wick. William Dafoe, por fim, interpreta Marcos, um veterano assassino e mentor de Wick, cuja lealdade se torna um ponto focal na trama. Cada membro do elenco eleva o filme com suas atuações envolventes, garantindo que John Wick não seja apenas uma aventura cheia de ação, mas também um drama sobre perda, lealdade e redenção. John Wick, protagonizado por Keanu Reeves, conquistou uma recepção notavelmente positiva nos principais agregadores de críticas cinematográficas. No Rotten Tomatoes, o filme alcançou uma impressionante marca de 86% de aprovação, fundamentada em 217 análises críticas. Os comentários destacam o filme como uma obra estilizada e empolgante, ressaltando seu ritmo acelerado e a performance envolvente de Reeves. A crítica consensual sugere que o filme não apenas marca o triunfante retorno de Reeves ao gênero de ação, mas também estabelece as bases para o que promete ser uma série cinematográfica duradoura. Em outro conhecido agregador, o metacritic John Wick recebe uma pontuação média de 68, baseada em 40 críticas de mídias predominantes. Esta pontuação reflete um consenso de revisões geralmente favoráveis, sublinhando a qualidade e o apelo do filme entre os críticos de publicações estabelecidas. Além das críticas, a avaliação do público também é positiva, como indicado pelo CinemaScore, que atribui ao filme uma nota B. Esta classificação sugere uma boa recepção por parte dos espectadores, consolidando John Wick como um sucesso tanto de crítica quanto de público, com elementos que satisfazem tanto por sua ação ininterrupta quanto pelo desenvolvimento intrigante de seu protagonista. Música 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 Música